E olha só, teve um grave acidente na BR-376 esta madrugada. Como eu adiantei no comecinho da edição, da abertura do Paraná no ar, foram sete caminhões que se envolveram num acidente ali na região de Ponta Grossa. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Fidel Alvarenga, ele que conseguiu reunir todas essas informações, todos os detalhes de como aconteceu esse acidente. Bom dia, Fidel. Fidel, qual a situação lá no local? Os caminhões realmente acabaram batendo, né? Houve inclusive uma pessoa que acabou morrendo? Bom dia, Gislene. É, exatamente. Essa batida levou à morte uma pessoa, outras três pessoas ficaram feridas, duas em estado grave. Esse primeiro, houve um engavetamento, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os caminhões seguiam aqui para o interior do estado, ali na região de Ponta Grossa. E aí, minutos antes, outros dois caminhões, na mesma região, também tinham se envolvido em um acidente onde não houve feridos. Mas neste, que houve três pessoas que estão feridas, duas em estado grave, como falei, e outra que morreu. Os caminhões, então, seguiam aqui para o interior do estado. Quando houve engavetamento, o trânsito ficou parado até as quatro e meia, mais ou menos, agora da manhã. A pista já foi liberada, mas ainda é monitorada, então, pela Polícia Rodoviária Federal, porque há muitos destroços ali ainda na região, Gislene.